Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar jovem meio atacante que está chegando para reforçar o Botafogo Estamos falando de Luiz Henrique, 22 anos de idade, que foi revelado no Flamengo Estava jogando pelo Fortaleza e chega para ser mais um atleta alvinegro No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, seu histórico como profissional e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do fogão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, tudo via Pix Sem enrolação e o melhor de tudo, galera, com o link que está aqui Na descrição desse vídeo com o nosso cupom que está na tela E também está na descrição, você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito Basta se cadastrar e solicitar o bônus lá no chat da BetNacional Se eu fosse você, não perdi a essa, beleza? Agora sim, dê os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal, números de Luiz Henrique na atual temporada Temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 22 anos de idade, 1 metro E 81 e estava jogando pelo Fortaleza Vamos lá 21 jogos para Luiz Henrique na temporada 9 deles Como titular 3 gols marcados 1 assistência 12 passes Para finalização 11 arremates com 27% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola 72 vezes Uma média de 8 A cada 90 minutos Parece que é um número ruim, pessoal Mas meias Atacantes, jogadores ofensivos Tendem a perder a bola mais vezes do que o Luiz Henrique perdeu Costumam ficar perto de 10 Perdas na posse de bola a cada 90 minutos 8 É um número positivo E mais positivo ainda, pessoal É um número na recuperação Na posse de bola 58 vezes Uma média excelente Para um jogador ofensivo de 6,5 A cada 90 minutos Trabalhou com o Voivoda Que é um cara que cobra Muita intensidade Iniciou a temporada com o Henderson Atual técnico O Botafogo Era um cara que prezava mais Pelo jogo defensivo E nos dois modelos do jogo Ele conseguiu Ser muito importante também no jogo De recomposição defensiva Sofreu 14 faltas Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Luiz Henrique Nessa temporada Bem, galera A gente vê O quadrinho Vê os números Do jogador nessa temporada A gente chega à conclusão Que ele era uma peça de elenco Do Fortaleza Até entrou em campo Algumas vezes ao longo da temporada Especialmente na primeira metade Dessa temporada regular De 2021 Com o Anderson Moreira Sim, com o Anderson Moreira Que ele era uma peça mais importante Com o Voivoda Ele perdeu um certo espaço Então entrou em campo Essa temporada chega Com o ritmo de jogo Ao Botafogo Mas não era Uma peça super importante Do Leão também Se fosse o Fortaleza Não estaria emprestando Para o Botafogo Beleza? A nível de posicionamento No lugar de quem O Luiz Henrique pode entrar Para ser titular Ou então Será a primeira peça No banco de reserva Joga por dentro Joga pela direita Pela esquerda Como um falso 9 Para onde atua O jovem jogador Resposta para vocês Na tela Como sempre Aqui na FBTV Com mapa de movimentação Mapas de movimentação Do Luiz Henrique Como profissional Temporada 2020 E temporada 2021 Vendo Galera Os dois mapinhas Tanto da sua estreia Como profissional Quanto da temporada atual A gente percebe Que o Luiz Henrique É aquele meio atacante Aquele cara que gosta De articular o jogo Pelos lados do campo A gente percebe Que em 2020 Ele flutuou mais Tanto pela meia direita Quanto pela meia esquerda Já na atual temporada Temporada 2021 Ele transitou mais Pela meia esquerda Sempre recebendo Aberto pelos lados do campo Traz para dentro Para fazer articulação Ele não chega a ser Aquele extremo De velocidade Que parte para dentro Em velocidade Até tem Uma boa técnica Mas o negócio do Luiz Henrique É mais articular o jogo Pelas laterais do campo Beleza? Fica bem claro Pelo mapinha Que dá para contar com ele Tanto pela direita Quanto pela esquerda Hoje A nível de função Dentro de campo Eu acho que ele executa Mais ou menos O que o Xai Vem fazendo pelo Botafogo Então nesse momento Claro que não vai barrar O Xai poderia ser Uma boa peça No banco de reservas Por exemplo Para quando o Xai Não puder estar em campo Foi de bola Beleza Filipe Vimos os números Na temporada 2021 E em 2020 Quando ele estreou Como profissional Conseguiu Ter boa minutagem Teve números melhores Que nessa temporada Chamo na tela A resposta para vocês Pequeno histórico Na carreira Todo o seu histórico Como profissional Números de 21 Que nós já vimos E os números Na temporada 2020 Quando ele começa Pelo Flamengo Que faz dois jogos Pelo estadual aqui Do Rio de Janeiro Depois se transfere Para Fortaleza Joga um pouquinho Do Cearense E participa um pouquinho Da Série A Do Campeonato Brasileiro 11 partidas Em 2020 8 Como titular Nenhum gol marcado 2 Assistências 8 passos Para finalização Apenas 2 arremates Os 2 foram ou bloqueados Ou para fora Nenhum acertou O Alves mais uma vez Desperdiçou pouco A posse de bola 36 vezes Uma média legal Para um jogador Nessa posição 7,7 A cada 90 minutos Então a gente consegue perceber Pessoal Que o Luiz Henrique É aquele cara Que tende a valorizar Mais a posse de bola Quando ele está Na sua equipe Ele não fica rifando Dando toda hora A bola de bobeira Para o adversário Também participa Da recomposição defensiva E gosta de articular O jogo Pelos lados do campo Beleza? Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação Do fogão A chegada De Luiz Henrique Sinceramente galera Eu não vejo o Luiz Henrique Como um grande talento Um cara para chegar E ser um dos melhores jogadores A revelação Da série B 2021 Mas eu acho sim Uma boa captação A nível de função Falamos Agora pouco Ele pode ser um bom suplente Para o Xai Tem boa Qualidade técnica Arma o jogo Pelos lados do campo Pode ajudar No momento defensivo E teve seu melhor momento Com a camisa do Fortaleza Sendo treinado Pelo Enderson Moreira O leão Do Enderson passava longe De praticar um futebol bonito Um pouco Lampejo de criatividade Que a gente via No Fortaleza No início da temporada Saia muito Dos pés Do Luiz Henrique Então o treinador Conhece ele Vai dar confiança Vai dar moral Tende a dar Ritmo de jogo Coisa que faltou um pouquinho Nessa reta final Pelo Fortaleza Chega Para uma posição Que o Xai A gente sabe Tem uma idade Um pouco mais avançada Ele vira e mexe Está sempre sendo substituído Pode ter um descanso De vez em quando Nessa série B Acho que ele vai ser Uma ótima peça Para suprir o Xai Quando ele não estiver De campo Vira e mexe Até podem jogar Os dois juntos Um articulando pelo lado Um pelo outro Um por dentro Outro pelo lado do campo Mas nesse momento Vejo como uma boa peça De recomposição No elenco Para o Botafogo Beleza? Então Dê para a gente dar A definição A prova Gosta dessa contratação Do Botafogo Beleza? Dei minha opinião Falei para caramba Quero saber de você Torcedor Alvinegro Se você gostou Dessa contratação Se você acompanhou O jogador jogando Pelo Fortaleza Ou então nas categorias de base Pelo Flamengo Se você concorda Ou discorda Da minha opinião Você está conhecendo hoje A FBTV Você vai se inscrever Deixar o like Compartilhar Com os amigos Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo O meu likezão Vou interagindo com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Agora é aquele momento De abrir a descrição do vídeo Conhecer as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E dobrar o seu primeiro depósito Na Bet Nacional Tem link E cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo